Dia de vacina, e claro, Lulu se saiu muito bem. Pertinho da mamãe ela foi forte e corajosa. E claro, no final mereceu sim aquele docinho. Eu prefiro no braço mesmo. Pra cair no braço? Eu prefiro no braço direito. Lulu, e você sabia que a BIP é a maior empresa de saúde domiciliar do Brasil? Eu sei, eles vêm em casa, né? Vêm em casa. É muito prático. Exatamente, é super prático. Tem vacina, também tem exames. E amor, a gente vai usar a Beirinho. Você gosta dela? Eu gosto. Você pode ficar um pouco mais perto ou não vai? Posso, amor. Tá ligado, gostoso. Eu te amo. Também te amo, amor. Na hora que a tia for fazer o furinho, não pode se mexer, combinado? Tem que ser como se fosse estátua, mas estátua mais conversando. Perfeito. Tá bom. A tia já tá pronta. Tá. Está. Um, dois, três. Acabou? Acabou. Ó, o gelinho pra você ficar assim, pra ficar mais confortável. Parabéns! Obrigada, cara. Agora foi o final da vacina. Eu já tomei e foi tudo bem. Agora o soldadinhozinho estava aqui, né? Pra me proteger. Gente, agora eu preciso de um docinho. Preciso, né? Mereço. Mereço, né? Mereço. Como é que vocês acordaram? Ah, eu acordei muito bem hoje. Gente, igual o meu café da manhã. Olha que delícia. O meu café da manhã é... Com ação. Que depois eu vou comer com ação. Mamão. Ganolinha. E pão com ovo delicioso. Ganolinha tem aveia. Que é muito saudável. E é bom pro intestino. Só que a gente tem que beber água. Água. Quando você leva aveia pro seu lanchinho no shopping. Você tem que levar uma água pra você também tomar. Minha mamãe não come pão com ovo mais, né? Vocês lembram por quê, né? Por causa do fofinho, né? Porque tava tendo muitos gases. Aí a mamãe, ela tá comendo pão com fermentação natural. E tá fazendo muito bem pro jovem do José Vicente. Mas então... Ela comeu só uma mão. E não comeu mais nada. Só uma mão. Um pouco de fermentação natural. Um chá. E só. É muito pouco. E aí